...porque estamos de máscara deixa eu ver quem está feliz aí, deixa eu ver pedindo a ele toda honra mais forte, toda honra toda glória todo louvor toda adoração seja dada a Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo glória a Deus, irmãos podem tomar os vossos acertos, neste mesmo clima servida ao Senhor e adorando a Ele a beleza da sua santidade o pastor Romildo que hoje está aqui dirigindo esta congregação, lembrou de mim graças a Deus, Deus que eu te abençoo o pastor Romildo e os homens que estão aqui amanhã, né Deus abençoe-me, é o nosso santuário das sete sempre é uma bênção e eles já passaram de mim, meu Deus meu Deus quase seiscentos ainda lá para o Estado pode cortar que luz Deus abençoe o irmão tem sido uma bênção cantou os élias cantou também o nosso é da Ocelino Baia Deus abençoe J. Fortunato a cada um dos irmãos meus irmãos nós vamos cantar gratidão porque esse louvor ele eu fico impulsionado quando eu chego assim e vejo umas coisas acontecendo não tem como não lembrar gratidão cadê os ouvintes da Suprema aí? deixa eu ver essa rádio é uma peça para nós vamos adorar o Senhor agradecendo a Ele na beleza da sua santidade oh glória quem é grata a Deus pela sua vida e pela sua família deixa Deus que se abraça deixa a minha a sua vida deixa eu ver levantar as nossas mãos no santuário e me dizer ao Senhor o Senhor que fez os céus da terra toma as amortes do louvor o fundo do meu coração Senhor estou aos pés do teu altar eu trago minha gratidão em forma de adoração me desculpe se eu chorar eu não mereço tuas versões mas o Senhor pra sempre é fiel me preste tantas recompensas e me vai correndo a presença eternamente aí no céu desde o ventre de minha mão tu me chamaste desde o ventre de minha mão tu me excedeu a mão e quantas vezes tu mataste minha fome quando eu me quei que a minha vida a minha vida a minha vida você pode dar um abraço com a minha vida deixa eu ver quem quer dizer que Deus é fiel quem te conhece não convide boa solidão eu estou sentindo Deus que era aqui o fio de verde trago minha gratidão quase que o infinito te ouve minha vida quase que ouvi num velo sem saída mas a tua graça me cumpriu de paz fui levado para o bar e a sua morte não era minha sorte porque para mim eu sei tem muito mais muito mais cante tu é fiel diga que ele é fiel tu é fiel e te conhece não convide com a solidão tu é fiel tu é fiel tu é fiel tu é fiel o fiel que ele te trago minha gratidão para cada um dia a base que estou bom 28 de novembro em 2005 nossa segunda vez o curso perdido por dois homens armados quando o vejo dia de a igreja da floresta Deus disse para mim tu vai passar muita guerra aqui mas eu sou seu 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 Deus e agora eu vou fazer você está aqui te levantando um bom bom de obra que Deus é o seu Deus é o seu Deus é o seu Senhor para tudo que Deus é bom cante com a alma quase que um inimigo tirou minha vida quase que eu morri num dedo sem saída mas a tua graça me compreendeu demais quem está sentindo essa graça ela vai te amar eu não estava sozinho eu não estava sozinho tu és fiel Senhor humildemente trago minha gratidão vai ficar na subida vai ficar na subida vai ficar na mão chamando todo mundo chamando a mão chamando a senhora olha que coisa linda que ele diz que Deus é fiel tu és fiel Senhor quem te conhece não ouvi olha a graça de Deus aí manifestando tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor humildemente trago minha gratidão humildemente trago minha gratidão só os dois graus a ti Senhor